Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui para tentar fazer um desinfetante, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer esse desinfetante. Eu não me lembro se eu consegui fazer desinfetante assim de várias cores, não. Não é para vender, não, tá, gente? Para uso de casa mesmo, mas é muito cheiroso, contém componentes que dão brilho, tá? E nós vamos fazer rapidinho, tá? Eu vou aproximar a câmera aqui um pouquinho para mostrar a vocês. São 8 litros d'água, tá? Nós vamos colocar uma essência, eu vou colocar de lavanda, eu tenho floral e lavanda, vou colocar lavanda. Aqui eu tenho 180 ml de glicerina bidestilada, que a minha é dessa aqui, eu comprei a industrial, tá? Eu comprei ali na Casa Douglas. E colocar 100 ml de álcool, vou colocar 100 ml de álcool e 180 ml de detergente de coco. Eu tenho incolor, poderia colocar incolor para poder ficar imparcial na hora de colocar o corante, mas eu acho que o coco tem uma consistência melhor, tá, gente? Então vai ser bem rápido, bem rápido mesmo, vamos dizer assim. E não tem, assim, ordem certa não, tá? Então aqui tem 8 litros d'água, eu vou colocar 180 ml de detergente de coco. Vou aproveitar tudo, tá, gente? Ó, economia. Eu vou colocar agora o álcool, 100 ml de álcool de mercado, 96, 98, não é o de posto não, tá? Vou colocar a glicerina bidestilada, tá? Aqui tem. 200 ml, praticamente, 180, quase 200 ml de glicerina bidestilada. Vou dar uma lavadinha aqui. Gente, praticamente o nosso detergente já tá pronto. Nós vamos colocar agora, vou colocar uma quantidade, gente, não vou medir não, tá? De concentrado para poder, de ação bactericida, ou seja, a lavanda, essência, tá? Eu vou colocar uma quantidade, vou ver se vai ficar cheiroso. Eu viro mais ou menos aqui, vou pedir que eu tenha umas duas ou três colheres de sopa. O cheiro está... Ah, uma delícia! Uma delícia! Então, gente, o nosso detergente ou desinfetante caseiro já está pronto. Nós podemos pegar um copo aqui. Então, ele ficou nessa tonalidade. Vai falar assim, ah, ele ficou, parece que ficou aguado. Ó, desinfetante não é, gente, é líquido, tá? Não é grosso, não. Vê que tá com espuminha aqui, gostosinha do detergente. Tá muito cheiroso. Mas, se eu quiser, eu posso botar mais, tá? Você também pode botar mais. Eu vou colocar aqui na garrafa e a gente vai colocar... Cada garrafa aqui, essa aqui tem três litros, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas eu vou virar pra lá um pouquinho e vocês vão ver. Então, cada garrafa dessa aqui tem três litros. Eu não vou encher até a boca, porque eu vou colocar o corante e vou sacudir. Mas é super rápido, gente, tá vendo? Ó, e olha a espuma. Vou fazer assim. Porque a espuma depois a gente sabe que desce, né? Tudo bem rápido. Eu tenho o corante da cor roxa, vermelha, amarela, verde. Eu sempre quis. Eu queria poder botar aqui todas as garrafas. Eu ia botar garrafa perto de um litro e meio. Mas eu falei, não, gente, eu não tenho espaço aqui na mesa pra isso tudo. Então, eu vou botar três cores. Eu escolhi o rosa, o roxo. E o verde limão. Vamos ver se vai ficar. Se não, a gente botar o outro. Mistura só. Não vai colocar muito corante. E esse corante que eu vou colocar é corante de comida, tá, gente? Eu não vou colocar o xadrez, não. Então, apesar de que você pode colocar o xadrez, desde que você coloque a quantidade correta e não abusiva, vai ficar, entendeu? Não vai tingir teu piso, não vai causar mal nenhum, não. Então, aqui, ó, a gente viu que a espuma subiu, ainda sobrou aqui dentro, tá? E depois eu vou botar na outra garrafa. Eu vou tirar a bacia daqui, porque aí vocês vão poder ver melhor. Aqui, ó, eu vou colocar a cor. Vou tirar também isso daqui, que ele curva. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Aqui o corante que eu não falei pra vocês, tá? É comestível. Vou colocar aqui, ó. Cinco botinhas. Opa, cara, o seis. Vamos ver se é o suficiente pra poder dar cor. Por isso, eu deixei o espaço. Eu vou dar uma sacudidela agora. E toda vez que vocês forem usar, gente, vocês têm que fazer isso, tá? Ó, ficou um rosinha clarinho. Eu vou colocar aqui agora o roxo. Seis gotinhas. Deixa eu pegar a outra tampinha. Vou sacudir. Ó, tudo clarinho, tudo cores suaves. E agora eu vou colocar o verde limão. Vamos ver se esse verde pega. Primeira vez que eu uso ele. Opa, passou até de seis. Vamos ver. Vamos ver. Então, gente, aqui só cabem três litros, né? Então, deu praticamente, eu vou colocar aquele restante aqui pra complementar. Ou coloco aquele restante aqui. Ou se quiser complementar com água, mas eu acho que não há necessidade, né? Acredito eu que devo ter dado, porque é que dois, três, seis. Então, oito. São oito litros, mais ou menos. Então, ficamos com três cores. Agora, gente, pode ver se não tiver gostado da fragrância, se tiver ficado fraca, né? Ó. Tá uma delícia. Você pode aqui mesmo, na garrafa, tá, gente? Colocar umas gotinhas, ó. Se você quiser, na hora de usar. Ou se você achar que dá pra vender, tá? Que o custo não é caro. Fica a teu critério, viu? Não modificou a cor. Tá? Um cheirinho de lavanda delicioso. Tá? Então, tá aí o nosso detergente caseiro. Tá? De uma forma bem fácil e rápida. Então, uma boa noite pra vocês. Um beijo bem grande. Que Deus abençoe a semana de vocês, tá? E até lá. Beijão. Terminei. E falei pra vocês, até já. Então, porque eu vou fazer o teste. O chão da minha cozinha tá sujo mesmo. Então, eu deixei um pouquinho de detergente aqui. Sem corante. Ó. Terminei de encher as garrafas. Tá? E eu vou mostrar pra vocês que ele não só dá brilho, mas como tira a sujeira também. Eu sei que meu piso tá sujo. Então, vocês esperem só um pouquinho que eu vou aqui enrolar o pano e volto. Então, olha só, gente. O chão tá bem sujo mesmo. E eu vou passar aqui pra vocês possam ver que vai dar brilho. E vai também limpar. Vou ver como é que o pano de chão vai sair sujo. Eu lavo minha cozinha de 15, 15 dias. Só sábado que agora que eu tenho que lavar. Então, vamos ver? Olha lá. Olha que sujeira. Que coisa feia. Então, ele não só dá brilho no piso, como limpa. Tá, gente? E deixa tudo cheiroso, tá? Tudo muito cheiroso mesmo. Muito cheiroso. Tá? Pronto aqui. Prova. Tá? Agora sim. Um beijão pra vocês. Um beijo. Boa noite. Boa noite.